Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso primeiro TVD Notícias de 2022. Nós começamos falando sobre os casos de síndrome gripal na região, que tem preocupado e gerado alerta em diversas prefeituras. Duas delas são prefeituras de Divinolândia e Virginópolis, que tem gerado os alertas em torno da influenza. Para isso é bom que você fique atento aos sintomas da Covid também, que são bem parecidos. Nós trazemos aqui para você alguns desses sintomas da influenza que tem atingido muita gente na região. O vírus H3N2 da influenza, que tem como sintomas febre súbita, dor de cabeça, dores de garganta, tosse, coriza, dores musculares e articulares, além de mal-estar. Já a Covid-19 tem sintomas parecidos, mas a tosse é mais persistente. Além de coriza, tem também espirmos, perda do olfato e paladar. No caso da influenza, os sintomas aparecem geralmente em 48 horas e duram menos, principalmente em adultos. Já nos casos de Covid, eles aparecem no quarto ou quinto dia e podem durar até duas semanas, caso não se complique mais. A falta de ar é um dos complicadores. Se ela for muito forte, há fortes indícios de que seja realmente Covid e não a gripe influenza. No caso da Covid, a falta de ar é muito mais frequente em casos graves. Por isso, fique atento ao seu calendário de vacinação para se proteger tanto da Covid quanto da influenza. O nosso parceiro aqui da TVD, o ator Fernando Castro, teve o seu perfil hackeado por supostos vendedores de bitcoins, aquelas moedas virtuais. Ele recebeu um link por meio do Instagram, chegou a clicar nesse link, quando percebeu que já tinha caído no golpe. E os falsários não devolveram a conta do ator, que é a conta do ator Fernando Castro Oficial, inclusive estão usando essa conta. Por isso, o ator Fernando Castro criou uma nova conta para publicar essas informações, que agora é oficial Fernando Castro. Portanto, a conta antiga, ator Fernando Castro, não está sendo mais utilizada por ele, ela foi hackeada através de um link. Então, fique atento, porque qualquer pessoa pode cair nesse golpe dos links virtuais, que são enviados principalmente por WhatsApp e no Instagram. Se você receber o link, não clique de imediato, principalmente se você desconhecer o emissário desse link, quem está enviando. Se você desconhece aí, você não deve clicar mesmo. Mesmo que você conheça, é bom ficar atento. Pelo menos duas armas de fogo foram apreendidas neste fim de semana na zona rural de Governador Valadares. Uma delas foi durante uma patrulha rural na BR-259, a outra em uma briga em um distrito da cidade. Nessa abordagem na BR-259, o homem que estava de posse dessa arma não apresentou o documento obrigatório para posse e trânsito dessa arma, para porte, configurando assim porte ilegal. Por isso, se você tem alguma arma e transita com ela, é preciso que você esteja de posse do documento também, que possa transitar com ela. Ele justificou que a arma era para se proteger, estava no início da noite, mas a justificativa não foi aceita. Vamos agora, de previsão do tempo, para este início de semana. A semana começa com alertas de chuvas intensas na região acima dos 50 milímetros. Deverão se intensificar a partir de quinta-feira, com possibilidade de ventos fortes e trovoadas. As temperaturas indicam mínimas de 18 e 19 graus e máximas em elevação, começando em 23 graus, chegando a 26 graus na quarta-feira e caindo para 25 e 24 graus até o fim da semana. Você fica agora a seguir com a retransmissão da Voz do Brasil aqui no Instagram. Esse nosso vídeo estará disponível também no nosso canal do YouTube. Tchau, até a nossa próxima edição do TV de Notícias. Tchau, tchau.